Vai se preparando quando eu começar Em câmera lenta cê tem que se controlar Segura essa pressão, a bunda vai bater no chão Eu sinto e rebolo, jogo meu cabelo Olhando pra trás pro vídeo, fica bom Eu jogo, eu jogo, eu jogo A bunda vai no chão Eu jogo, eu jogo, eu jogo A bunda vai no chão Eu sinto e rebolo, jogo meu cabelo Olhando pra trás pro vídeo, fica bom Eu sinto e rebolo, jogo meu cabelo Olhando pra trás pro vídeo, fica bom Vai se preparando quando eu começar Em câmera lenta cê tem que se controlar Segura essa pressão, a bunda vai bater no chão Eu sinto e rebolo, jogo meu cabelo Olhando pra trás pro vídeo, fica bom Eu sinto e rebolo, jogo meu cabelo Olhando pra trás pro vídeo, fica bom Eu jogo, eu jogo, eu jogo A bunda vai no chão Eu jogo, eu jogo, eu jogo A bunda vai no chão Eu sinto e rebolo, jogo meu cabelo Olhando pra trás pro vídeo, fica bom Eu sinto e rebolo, jogo meu cabelo Olhando pra trás pro vídeo, fica bom